Olá, seja bem-vindo. Hoje é dia 15 de agosto. Bom dia para você que nos acompanha, 9 e 5 da manhã. E a partir de agora, você confere junto comigo as principais notícias aqui da nossa cidade. E a gente começa atrasando os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 48.561 casos de covid-19. Nesse total, 46.912 pessoas já se recuperaram, uma notícia muito boa. Ainda aguarda o resultado do exame, 633 pessoas. Infelizmente, já são 928 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são três pessoas internadas. Dos casos confirmados, são três internações, sendo dois em UTI. E dos casos suspeitos, não há nenhuma internação. Somados, os números representam 10% de ocupação em leitos de UTI e 5% em leitos de enfermaria. Agora, sobre a vacinação, já foram 607.308 doses aplicadas. Ou seja, 95% da população geral tomou a primeira dose da vacina. 91% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única. E 81% receberam a dose reforço. Uma notícia também muito boa. Lembrando que essas informações são disponibilizadas nos canais oficiais da Prefeitura. E, claro, aqui no... Nessa semana é comemorado o Dia do Patrimônio Histórico, no dia 17 de agosto. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a região do Vale do Paraíba. Sobre a identidade aqui da nossa cidade e região. Para isso, estamos recebendo a escritora, professora e psicanalista, Esther Rosado. Seja muito bem-vinda, Esther. Obrigada. Muito obrigada. Eu cumprimento todos que estão nos ouvindo aí. Um bom dia para todo mundo. E que nós possamos conversar gostosamente hoje falando sobre jacareira. Falar sobre a nossa cultura é sempre muito gostoso, né, Esther? Muito bom. Eu gosto muito. A gente começa explicando para o pessoal de casa, antes da gente se aprofundar um pouquinho mais sobre a questão da identidade, explicando um pouquinho sobre o que é esse patrimônio histórico, esse patrimônio cultural brasileiro, né, que tem o material e o imaterial. A gente vai especificar um pouquinho mais sobre o imaterial, né. Mas quais são essas diferenças? As diferenças... O patrimônio material é um patrimônio físico, né. Então, por exemplo, no caso de hoje, teria que ser um arquiteto, alguém que falasse sobre tudo aquilo que a cidade tem e revela. Ela é de uma época muito específica. Então, nós estamos falando de um patrimônio que existe. Pode ser olhado esse material. Mas a gente tem também uma outra classificação, que são os patrimônios imateriais. Esses patrimônios que fazem parte do cotidiano, o dia a dia. Nós vivenciamos, consideramos, queremos bem algumas atitudes. Temos essas atitudes também. Elas vão sendo esquecidas ao longo do tempo, retomadas, que é o que a gente está querendo que isso aconteça. E daí, esse patrimônio imaterial, ele é desde um patrimônio que está no nosso coração amorosamente, até, por exemplo, hábitos, costumes, identidades, né, que nós vamos falar aqui. E, sobretudo, uma coisa pela qual a gente tem lutado muito, que é a questão do pertencimento. Estar no vale, pertencer ao vale, né, estar questionando o hábito do esquecimento que a gente tem. É necessário que nós possamos, com toda a nossa força de vale paraibãos, trazer de volta a cultura do vale do Paraíba. Começado ali, nós vamos observar com a Monteiro Lobato, né, mas existem tantos outros escritores importantes que tentam resguardar, ressaltar, trazer esse limite do vale paraibano. Desde a nossa, por exemplo, a nossa maneira de falar, tarde, carne, morta, torta, esse R é um R retroflexo, é um R absolutamente pertencente ao universo dos italianos, dos espanhóis, dos portugueses, é mais apical. Mas é um R mais para comidas líquidas, como caldos, por exemplo, né, como molhos. Então, a sociolinguística classifica esse R do vale, né, e a gente sabe pouco sobre ele. Então, voltando ali, o patrimônio material é um patrimônio que se guarda, eu diria que na alma. Um modo de fazer também, né, Esther, qual que é a importância da gente sempre estar relembrando, né, esse dia 17 de agosto que fala sobre o patrimônio cultural, que está envolvendo o patrimônio material, que é essa cultura, tradições que existem aqui em Jacareí. Qual que é a importância de estar falando sobre esse patrimônio imaterial, de estar entendendo? Talvez pessoas mais velhas já tenham esse costume, mas pessoas mais jovens não conseguem nem entender o conceito, né, às vezes. Qual que é a importância de estar trazendo esse assunto à tona? Bom, em primeiro lugar, postular, sim, o vale paraibano, né, é esse ser maravilhoso que está inserido entre a Mantiqueira, eu quero contar alguma coisa sobre isso, e a Serra do Mar e a Bocanha. Nós temos características, como eu falei, a questão de projetar essa fala, é muito importante de ser classificada na nossa existência, no que nós produzimos de arte, como o Mestre do Destino, por exemplo, capturar cenas do cotidiano do Vale do Paraíba, ficar para sempre na nossa memória, né. Então, a importância disso é passar para os novos o que há nessa região, uma região de princípio, uma região em que todas as cidades quase aparecem no século XVII, e é muito importante passar para os outros, que conhecem pouco daquilo tudo, que foi se organizando para dar o que nós somos, embora muita gente diga, né, ah, mas Jacareí era uma cidade de dormitório, isso é uma característica também, São José está, é diferente a construção dela de todas as outras cidades, puxa, as cidades do vale têm nomes indígenas, por que isso? Então, quem está estudando, é necessário que a gente possa passar para os outros, que são os mais novos, os contadores de causos, causos, né, do Vale do Paraíba, quem somos nós, é isso que a gente fica especulando num dia como hoje, por exemplo, quem somos nós, os vale paraibanos? E, Esther, por muitas vezes, a gente vai conversar melhor sobre isso, essa talvez, essa falta de pertencimento mesmo, né, de tentar se colocar como capital, e na realidade, o Vale do Paraíba tem tantas características tão boas quanto, por exemplo, São Paulo, né, e entender justamente essa cultura que faz a gente se diferenciar de outras cidades, certo? Quando, às vezes, eu falo em alguma palestra, as pessoas imaginam logo, assim, em princípio, que eu estou falando que a aceitação do Jeca, do Caipira, desse retroflexo, etc. Não é isso que se questiona, né? O Vale do Paraíba, ele tem uma importância vital na história do Brasil, fundamentalmente importante, porque ele passa pela gente, traz com ele como notícia exatamente os tempos econômicos do Brasil e a tragédia daquilo que é a escravatura. Então, a gente, conhecendo essas questões, passar adiante e não imaginar que a gente está inserindo na questão do Jeca, que já existia antes do Lobato, essa visão do Jeca Tatu, não é só isso que a gente quer ressaltar. É um tempo, um povo, uma circunstância de carregar conosco uma marca que vai desde um Taubaté, um jacarini antigo, os cultuadores de muitos problemas com relação à escravatura e todas as outras articulações de plantações, de tempos, etc., cultivar isso e cotejar ali com São José Industrial. A gente já volta a começar um pouquinho mais sobre isso. Peço licença rapidinho. O Parque Linear Tupinambás, que fica no bairro Jardim Santa Marina, ganhou inúmeros murais produzidos por artistas de Jacareí e região. O local também é conhecido como Galeria a Céu Aberto. Para a Dona Elisabeth consumir arte, não precisa ir muito longe. Basta virar a esquina da sua casa que ela já se depara com uma galeria a céu aberto. O Parque Tupinambás, que fica no bairro Jardim Santa Marina, ganhou inúmeros murais produzidos por artistas de Jacareí. Obras que, como toda boa arte, aguçam reflexões. Eu achei que veio, como se diz assim, nos fazia mais alegria, né? E principalmente, esses dos indinhos aqui atrás, eles passam uma expressão para a gente assim, tão maravilhosa, de como está querendo passar perguntando alguma coisa. O que fizeram com aquilo que era deles, né? O projeto foi uma realização do Governo do Estado de São Paulo em parceria com coletivos municipais e com a Sociedade Amigos da Cultura. A produção aconteceu durante o ano de 2021 e tem como objetivo valorizar a memória do local, que carrega no nome Tupinambás o histórico de ser um dos primeiros sítios arqueológicos de Jacareí. Essa proposta já vem, né? Da curadoria da fundação, para nós, os artistas, os coletivos. Cada artista ali teve a oportunidade de escolher o local que gostaria de fazer dentro dos locais disponíveis, com a anuência dos proprietários. Então, foi feito todo um processo também para acolher as assinaturas dos proprietários, que gostaram muito da ideia, né? A gente foi muito bem recebido. São mais de nove obras artísticas, isso sem contar com as outras produções realizadas por diferentes incentivos culturais. Douglas Reis já expôs em diferentes espaços da região, mas foi ali, no bairro Santa Marina, onde tudo começou. De repente, um convite, né? Então, onde o Taynã também me dá um salve, falou assim, não, vai rolar o projeto lá e tal. Então, para mim, assim, foi uma experiência que passou a minha vida toda na minha frente, assim, sabe? Voltar para o lugar onde eu comecei. A Isabela Siqueira é de Jambeiro e também faz parte da equipe artística dos murais. Aqui foi muito diferente. O mural que eu fiz solo, que é uma mãe com duas filhas, eu criei uma relação muito legal com a própria família, que é uma mãe que tem várias filhas especiais, tias, mulheres muito importantes. Então, para mim, foi muito especial, assim, foi uma experiência muito gratificante e que eu cresci muito. Junto ao Douglas, eles formam um coletivo Antúlio, que tem como objetivo transmitir a identidade brasileira. Essa arte, produzida pela dupla, por exemplo, questiona a ideia do progresso, que na cultura indígena se relaciona à harmonia e ao cuidado com a natureza. Para o morador Renan, as artes no parque coloriram o local. Era muito, sabe, sem cor. Agora está com cor, está mais vivo. Tem algum mural específico que você gosta mais? Ah, o mais específico é aquela onça de lá. Quem é autor dessa obra favorita do Renan é o coletivo de brinquedos no rolê, que comenta sobre o processo de transformar pequenas artes em grandes murais. O processo é, a gente trabalha primeiro a arte numa técnica manual, que a gente traz o desenho, a gente digitaliza e quando a gente traz para o muro, para conseguir passar para essa dimensão, porque a princípio o desenho tem mais ou menos esse tamanho, quando a gente traz para esse muro, a gente projeta a arte para facilitar um pouquinho esse processo. Para o artista tubão, ter uma galeria assim, ao ar livre, possibilita uma experiência artística coletiva. Eu acho que mexe com todos, desde o morador que recebe a arte na sua casa, as crianças e os adultos que vão passando por aqui e tentando ressignificar com as suas experiências ali, o que é a interpretação de cada um. O Parque Tupinambás e sua galeria a céu aberto ficam na Avenida São Jorge, bairro Jardim Santa Marina. No local, além de curtir o trajeto linear, é possível conferir de perto esses e outros murais de diversos artistas de Jacareí e região. Vamos conversar com a Esther Rosado, que é escritora e psicanalista. Lembrando que você aí de casa pode estar participando da nossa conversa por meio das nossas redes sociais. É só acessar o Facebook e o YouTube, é só pesquisar TV Câmara Jacareí, onde a gente está ao vivo. Você pode mandar sua dúvida e comentário na nossa conversa sobre patrimônio cultural, perdão, sobretudo da questão imaterial, sobre o pertencimento à identidade aqui do Vale do Paraíba, né, Esther? Justamente sobre isso, você tem uma longa carreira como professora de literatura, é escritora e agora está atuando como psicanalista. Como e quando essa questão do Vale do Paraíba, da identidade, entrou na sua vida profissional, Esther? Olha, eu vou contar uma história, então, bem rápida. Eu vim para Jacareí em 87, com meu marido, que veio para a primeira promotoria aqui. E fui trabalhar na rede Objetivo aqui do Vale. E comecei a trabalhar em Taubaté. A minha ligação com o Lubato é muito antiga, o afeto é muito grande por isso. Então, eu fui para Taubaté, faz uns seis meses, mais ou menos em maio, junho, e a gente ia de São José do Objetivo para lá. Lá, quando a gente voltou, um dos nossos amigos disse assim, porque nós íamos em quatro professores num carro, disse, olha essa serra da Mantiqueira. Não existe serra mais linda do que essa. E foi a primeira vez que eu olhei a Serra da Mantiqueira mesmo assim. A Mantiqueira fazia parte dos meus estudos nos livros de geografia. e era um contrafundo de um dia muito de outono, aquela coisa muito clara, e aí a serra toda esverdeada ali. E eu olhei, né, e me apaixonei pela Serra da Mantiqueira. E já tinha me apaixonado por Lobato há muitos anos. Quando eu comecei a ler, eu recebi de presente Lobato, do meu pai. Então, eu sempre fui ligada às questões do Lobato. A minha ligação com o pertencimento vem desse dia, a Serra da Mantiqueira. E é muito interessante que logo uns meses depois, quando eu fui para São José do Rio Preto, que é de onde eu vim, a minha mãe me disse que eu era vale paraibana, sem ter dito uma palavra, que foi assim, nossa, que sotaque diferente que você está, meio cantado. Então, naquele instante, eu fui batizada como Vale Paraibana, com esse sotaque mesmo, dessa coisa das mantiqueirices, que eu chamo. Então, minha ligação é exatamente isso. É a Boneca e Milha, é o Lobato, é o Jecatatú, é essa coisa de ter vindo para o vale e me aninhado aqui. Porque a gente veio para ficar seis meses. E eu acabei entregando meu coração para Jacareí, né? E estou aqui até hoje, tantos anos depois, quase quatro décadas, e me insiro muito bem aqui no Vale. Gosto muito. Muito lindo, né, Esther? Agora, falando um pouquinho sobre a psicanálise, como que você consegue relacionar essa questão, como psicanalista, com a questão da identidade, né? Você falou que estuda muito sobre isso, sobre o pertencimento. Como que essas características da psicanálise entram nessa questão do pertencimento com o Vale do Paraíba? Olha, o pertencimento, digamos, que dá as características do indivíduo. Porque nós, no pertencimento, temos que nos entregar também. Não é só aquela coisa vir e a gente está habitando ali. Tem que estar aberto. Tem que estar aberto para isso. Então, talvez, a minha procura tenha sido essa. Esses falares, essa identidade cultural interessante que o Vale Paraibano tem, né? Ou ele é um homem em trânsito, acaba ficando aqui, ele veio de São Paulo e acaba ficando aqui, acaba absorvendo tudo isso. Ou, ainda mais, essa identidade que ela não é passageira. Ela é algo que ela vai como camadas em nós. Ela vai chegando ali para um comportamento. Quando a gente, em psicanálise, por exemplo, é o pertencimento mesmo. Eu pertenço porque me identifico, socialmente estou aqui, né? E me entrego. Então, eu sei o que é e o que vale isso. Então, na psicanálise, é esse acordo de sentimentos e emoções do indivíduo que vem de um outro lugar ou nasce aqui e se acomoda no sentir, no falar, no comer, no escrever, em todas as coisas que cercam a gente. Esther, isso é muito interessante, né? Porque, às vezes, é tão natural, tão inerente a gente que a gente está ali no dia a dia com o ritmo do Vale do Paraíba que é diferente do ritmo de outras cidades. E aí, quando, por exemplo, a gente vai para a capital ou para outro estado, a gente sente, né? Esse pertencimento que é essa diferença de estar aqui numa cidade menor como Jacareí, andar pela cidade. É justamente isso, né? E a nostalgia que a gente tem. Com certeza. O Vale do Paraíba era um nostálgico porque ele tem uma arquitetura e talvez seja o patrimônio material mesmo que vai de encontro, inclusive, essas sensações do psicológico da criatura, né? Você entra no museu, ele tem uma história. Você entra em outras ruas, casas, lugares de todo o Vale, as histórias estão ali, como eu falei, com uma camada que vai dando um acabamento para nós humanos, nós seres que buscamos fazer parte desse patrimônio imaterial imensurável. Por exemplo, aqui em Jacareí tem um livro, até trouxe, que é o livro da Ludmilla Sarrarovski, que é o livro que eu considero que fale sobre os patrimônios imateriais de maneira mais densa. O Benedito Sérgio Lencioni também, que tem um apoiamento histórico também no comportamento do Vale Paraibano, da maneira como ele trata o que está ao redor dele, mas a Ludmilla traz para a gente as receitas, os interesses, as leituras, as situações que fazem parte da nossa psicologia. é interessante isso. O Jeca Datu também faz parte da nossa psicologia. A gente já volta a começar um pouquinho mais, Esté, para falar sobre os desafios desse pertencimento. Peço licença rapidinho. E atenção que hoje é o último dia para apresentar as propostas para a revisão do plano diretor. Os interessados deverão comparecer nas oficinas que estão sendo realizadas aqui na cidade. Quem já tiver ideias e deseja apresentá-las, a comissão responsável pela organização do processo, poderá levar o formulário preenchido de casa. Basta acessá-lo no site do plano diretor, baixá-lo, preenchê-lo corretamente e protocolá-lo em qualquer uma das oficinas programadas até a próxima segunda-feira. O formulário também pode ser baixado por meio do site da Prefeitura, jacarei.sp.gov.br. Hoje as oficinas acontecem nas escolas MF Beatriz Junqueira e também na escola MF Prof. Luiz Carlos Maiola covri. É a partir das 19 horas. Você pode conferir todos os endereços completos por meio do site da Prefeitura, como já citado. E notícia boa, hoje temos atualização na campanha de vacinação contra a Covid-19. Quem nos traz mais informações sobre isso é a jornalista Larissa Sotero, que está ao vivo com a gente no plenário. Bom dia, Larissa. Quais são as informações, por favor? Bom dia a você, Isabela. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, tem novidade na campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui no município. Você aí de casa confere agora na sua tela quem pode se vacinar a partir desta segunda-feira. A aplicação de primeira e segunda dose é destinada para toda a população acima de cinco anos com ou sem comorbidades. Já a dose reforço é para todos acima de 12 anos que tenham recebido a dose reforço há pelo menos quatro meses ou então a dose única de Janssen há pelo menos dois meses. A quarta dose que é a novidade de hoje passa a ser destinada a adultos acima de 30 anos que tenham tomado a dose reforço há pelo menos quatro meses. Em Jacareí a quinta dose continua sendo aplicada para idosos imunossuprimidos acima de 60 anos que tenham tomado a dose anterior há quatro meses ou mais. Quem for tomar a vacina precisa levar um documento de identificação com foto comprovante de endereço e quem já tiver o cartão de vacinação. A aplicação acontece das oito até às dezesseis horas em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família aqui do município com exceção da UBS central. Jacareí ainda não informou quando vai disponibilizar um novo lote de vacinação para o público infantil a primeira dose para o novo público infantil. A gente traz essas informações quando forem disponibilizadas aqui no Bom Dia Jacareí. Outras informações os endereços dos postos de vacinação aqui do município você confere em jacareí.sp.gov.br e pode tirar outras dúvidas pelo telefone 156. Eu volto com vocês aí no estúdio. Então é só ficar ligada aqui ao nosso programa e também aos canais oficiais da Prefeitura para ficar por dentro do calendário sobre a vacinação contra a Covid-19. E mudando um pouquinho de assunto o Centro da Juventude o Seju continua com vagas abertas para as oficinas de formação cultural. A intenção é ser um agente transformador e oferecer oportunidades aos jovens. O Ives está estudando para ser jornalista. Enquanto percorre o caminho da graduação aproveita para explorar diversas opções da comunicação no Centro da Juventude de Jacareí. Todas as oficinas aqui são muito bem preparadas então é super legal participar é super dinâmico as aulas então é muito legal é muito interativo com o aluno o aluno participa efetivamente da aula não é só observar o professor falando é bem prática as aulas então é super legal super interessante para o povo de Jacareí. Assim como o Ives outros jovens entre 13 e 18 anos estão participando de oficinas como de fotografia cinema e ilustração. Todas são realizadas pelo projeto Conexão Cultural realizado pela Fundação Cultural de Jacareí com financiamento do Itaú Social e parceria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nosso objetivo é esse principalmente oportunizar o contato dos jovens com o equipamento com as técnicas para que eles possam experimentar e se interessar e de repente até levar isso como um profissional para o futuro. Além da Conexão Cultural outras formações são ofertadas para a população em outras faixas etárias como dança de salão violão e jazz. A ideia é que é algo descentralizado e também é um espaço para essa população do entorno se apropriar. Então assim é um equipamento cultural fora do centro da Fundação Cultural então isso para a gente tem um peso muito importante. A gente também tem pretensão de fazer teatro circo cinema para cá então para poder dar um outro sentido para esse equipamento cultural. As inscrições continuam abertas até o final do ano e devem ser feitas diretamente no centro da juventude localizado na rua New Jersey número 420 no Jardim Flórida. Para toda a população de Jacareí que está nos assistindo que venha conhecer o Seju e que venha conhecer o projeto Conexão e fazer as nossas formações. As inscrições estão abertas tem vagas então participem porque é muito importante. está aí o convite da Patrícia uma ótima oportunidade para novos talentos na comunicação e também na arte aqui da cidade de Jacareí. A gente volta a conversar com a Esther Rosado que é escritora e psicanalista e estamos conversando sobre o pertencimento ao Vale do Paraíba Jacareí e região lembrando que você aí de casa pode estar participando da nossa conversa mandando dúvida ou comentário por meio das nossas redes sociais. Esther a gente estava falando um pouquinho sobre o que é essa questão imaterial como isso está ligado à psicanálise queria que você comentasse durante toda a sua carreira como que você observa esse pertencimento dos jacarienses na questão do Vale do Paraíba Jacareí e região você acha que está sendo positiva as pessoas estão tendo mais essa identidade do Vale do Paraíba de forma positiva? Eu acredito que sim existe existem muitos grupos culturais em Jacareí existem também por exemplo o trabalho inequivocamente fantástico da Fundação Cultural que eu levo em consideração que é um trabalho a que se deve dar um valor muito grande para restabelecer toda essa ligação do jacareense com o Vale com a cidade dele com a cultura dele porque nós temos uma cultura particular então louvo esse trabalho da Fundação louvo esse trabalho dos grupos louvo esse trabalho dessa identidade que promove esses grupos e essas questões de encontros e discussões isso é fundamental com certeza o papel público tem um papel fundamental o poder público muito 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 é o que eu mais vejo a diferença entre as outras cidades do Vale que também tem promoções culturais muito interessantes mas eu acho que em Jacareí isso é muito forte né e vai ser cada vez mais fácil essa restauração daquilo que é o pertencimento todos nós juntos formamos uma cidade e uma identidade é forte isso em Jacareí né eu assisti diversas vezes coisas muito típicas do jacareense né desde que vim pra cá trabalhando observando observando psicraliticamente também como o jacareense é peculiar como ele gosta do bolinho caipira dele como ele gosta das letras que ou poemas que falam de Jacareí e como o Vale Paribano também gosta por exemplo a questão de Aparecida a questão dos versos maravilhosos do Renato Teixeira em Romaria né e que eu sempre repito né sou caipira pirapora nossa senhora aparecida uma canção que comove todo mundo comove todo mundo você pode pegar um amazonense e de repente você verifica que maravilha de versos como eu não sei rezar só queria mostrar meu olhar meu olhar meu olhar né e ser caipira essa coisa não é ser desajeitado sem jeito e assim não ter cultura pelo contrário né quando o Lobato depois de ter desancado Jeca Tatu né no estado de São Paulo pede em seguida desculpas para esse Jeca eu não sabia Jeca que seu problema era a falta de dignidade com relação às questões do trabalho etc e da saúde né quando ele põe evidência esse Jeca nós temos essa coisa do pertencimento a boneca Emília né e todas as mulheres do City do Picapau Amarelo como elas pertencem ao universo particular trazendo informações muito muito benéficas com relação àquilo que seja entregar-se para fazer parte e como ao mesmo tempo foi universal né tanto essa questão da canção do Renato Teixeira quanto essa questão do City do Picapau Amarelo isso é muito interessante de pensar né Esté e as crianças que foram que leram Monteiro Lobato elas são muito mais perspicazes com relação ao entendimento da política da economia de tudo aquilo que diz respeito ao conhecimento e até da mitologia grega porque ele também usou esses esses mitos gregos para contar histórias maravilhosas né era um vale paraibano que as pessoas dizem mas ele odiava Taubaté né vai ler Lobato psicanaliticamente falando Taubaté é a mãe de Lobato com quem se briga né a quem se ama e sabe que pode brigar e voltar a ser recebido quantas vezes quiser né é isso é meio freudiana a relação dele com Taubaté talvez até de muitos jacarienses também né que reclama mas no fundo ama muito Jacareí Sim Esther é muito interessante quando a gente fala sobre a escrita sobre a arte em si e a gente também fala sobre o pertencimento que quando a gente fala sobre patrimônio material não é só sobre uma questão de memória né é uma questão de ressignificar e os jovens e as crianças estão também ligadas nisso né queria que você comentasse a importância de estar renovando também isso também faz parte do pertencimento né do Paraíba Sim e por exemplo esse trabalho da fundação eu volto a dizer e dos grupos que se formam em Jacareí frequentemente é muito interessante como eles trabalham na ressignificação de tudo aquilo o jacariense sobretudo é assim você fala mal de Jacareí se falar mal num grupo aí você verifica como isso é ressignificado ei pera um pouco o jacarii é meu ruas, praças prédios e tudo isso é meu isso é meu né e essa coisa do pertencimento é que formam esses grupos essas histórias né e eu faço um apelo mesmo para que as pessoas projetem cursos projetem situações de reconhecimento de Jacareí né fazer por exemplo com guia turístico no fim de semana levar as pessoas mais novas ao museu às igrejas gente tem um patrimônio material muito bom também e esse material esse cultural a contação de casos né então eu louvo aqui Joana Aranha Dinamara Osses e Marisa Miras as contadoras de casos da academia eu pertenço a academia de carentes de letras lá eu ocupo a cadeira 17 da professora Filomena Pinheiro e eu louvo essas criaturas que lutam para manter acesa nas crianças as histórias que formarão uma alma melhor para passar de geração para geração né Esther a gente já volta a conversar um pouquinho mais e no final ainda tem poema né Esther já volto para a gente conversar mais sobre essa questão nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a nossa cidade Jacareí informações sobre a última sessão ordinária e vai saber mais sobre o projeto Vidas que Importam a gente volta daqui a pouco Música 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 Acompanhe o trabalho do seu vereador conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacarei.sp.leg.br Música Gente que acolhe Música Gente que soma Gente que tem histórias para contar Música Enfim gente que transforma pessoas que transforma lugares e estão aqui pertinho de nós Música Todos os domingos às nove da noite com reprises ao longo da semana Confira a programação no nosso site Música Gente em Destaque Música A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes deslizamentos de terra e catástrofes naturais orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros Polícia Militar e Serviços de Emergência Para acionar a Defesa Civil DISC-199 Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região Música 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 Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí Opine sobre os projetos dos vereadores Acompanhe o portal Transparência Os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo No site assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí canal 39.2 UHF Portal da Câmara Municipal A cidadania em suas mãos jacarei.sp.leg.br Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal Fiscalize o poder público no portal Transparência Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacarei.sp.leg.br Estamos de volta e a gente começa conferindo parte dos trabalhos realizados pelos vereadores na 24ª Sessão Ordinária realizada no dia 9 de agosto A gente começa com o vereador Paulinho do Esporte do PSD que falou sobre o projeto que desafeta a área no Jardim Elza para a instalação da 1ª Companhia da Polícia Militar de Jacareí Segundo ele será preciso cobrar o governo do estado para que a sede saia do papel Acompanhe Só esperamos que o governo federal faça acontecer Perdão Perdão Governo estadual Que o governo estadual realmente construa Que ele construa essa unidade tão necessária Que a região oeste ali Esperança Imperial Pedra Mar Galapés Pega o outro lado São Silvestre Vila Garcia Fica o Divisca e Galatá também que faz parte do nosso comando aqui tem mais essa Então pessoal é uma uma coisa muito necessária muito importante desaprovação E o vereador Rodrigo Salomão do PSDB teceu críticas à construção da terceira ponte Para ele haverá problemas no futuro porque a obra não está sendo bem planejada Confira Muito tempo nós estamos alertando nessa casa que sem a avenida que liga ali a Castelo Branco lá no Esperança no projeto original essa ponte leva do nada a lugar nenhum Nós vamos ter uma piora dos trânsitos ali na hora que tiver um trocamento chegar todos os carros juntos ali na Padre Eugênio nós vamos ver a confusão que vai ser o trânsito dessa cidade Vou ser favorável à aprovação desse projeto mas as justificativas que estão sendo dadas além dos parabéns a gente está vendo várias pessoas aqui assumindo que é necessário colocar um batalhão da polícia lá na região oeste para que a polícia chegue mais rápido e hoje a corporação está quase que na cabeceira Luiz Flávio da nova ponte Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores você pode conferir no site da Câmara é só acessar jacarei.sp.leg.br e ficar por dentro das questões legislativas aqui da nossa cidade A gente volta a conversar com a Estere Rosado que é escritor e psicanalista estamos conversando sobre o pertencimento ao Vale do Paraíba Jacarei e região temos alguns comentários aqui no nosso chat ao vivo Estere Valdir Capucci Que aula estamos assistindo com a professora Estere Rosado Que orgulho tenho eu de ser o Vale Paraibano Muito obrigada Valdir pela sua participação Temos também o Jorge Costa Santana Por 20 anos morei em Jacarei Amo esta cidade Tudo relacionado ao que a gente está conversando aqui Que bom Coisa boa Coisa boa Justamente sobre isso eu acho que a gente já conversou um pouquinho mas queria que você especificasse melhor Estere Quais são os principais desafios de fomentar esse pertencimento ao Vale do Paraíba a Jacarei e região Olha Primeiro estabelecer isso esse pertencimento como uma causa do Vale do Paraibano é fundamental das instituições dos órgãos de informação de comunicação então isso como uma causa uma causa que é necessária nesse momento em que a gente reestabelece circunstâncias no país esses movimentos por exemplo mundiais em que as nações acabam criando a identidade delas e levando isso à frente como uma bandeira como a gente está vendo na Ucrânia a gente viu aquela cena da mulher voltando para casa e beijando o chão a grama do jardim né isso é visto até há pouco tempo como algo meio piegas demais né no fomento disso eu acho que a gente tem que em Jacareí eu estou falando especificamente mas o Vale do Paraíba também com relação a esses atendimentos tem até instituições já que fazem isso é muito interessante uma escola do saber de onde se habita um filósofo francês chamado Marcel Serret que foi professor convidado muitos anos na USP ele diz isso diga aonde moras eu te direi quem és né então veja essa competência nossa essa competência nossa de adultos e crianças e adolescentes que a gente esteja ligado para esse saber ou como Jacareí nasceu em que circunstância ele se deu ele deu esse nascimento toda sequência de vilas de coisas que aconteceram além daquilo que até chegarem a comarcas até chegarem a municípios como nós vemos hoje então cada um de nós tem que saber né é porque você falou agora mesmo as pessoas diziam ah Jacareí poxa Jacareí Jacareí tão estranha né para os olhos de um adolescente é né eu dava aula no objetivo aqui o prédio já foi destruído e aí as pessoas ah essa casa velha essa casa velha e eu então dizia assim olha bem essa janela imagine cada pincelada que foi dada uma em cima da outra veja tem muitas né alguém que pintou como mestre do Justino também olha lá eu estive aqui quando você se coloca diante de um quadro qualquer que seja de um vale paraibano está escrito lá eu estive aqui como as janelas ali da Floriano Peixoto com milhares de marcas no prédio centenas de pinturas eu estive aqui os nossos antepassados estiveram ali isso não é saudosismo o que é minha cidade qual é a origem dela o que eu farei com essa informação eu estarei mais próximo eu estarei mais disponível para ela é isso é muito importante né porque quando a gente fala sobre pertencimento a gente fala sobre também cidadania né Esté como isso vai transformar os futuros cidadãos aqui da nossa cidade no âmbito político mesmo né sim no âmbito político aprendizagem da política que a gente aprende como uma coisa até pouco tempo atrás algo feio porque está ligado à corrupção não tem que ensinar essas pessoas que a política não está ligada à corrupção só ela está ligada a muitas coisas e essa demanda por cidadania que você colocou como essencial é que faz o que que eu vigie que eu esteja ali pronto para a minha sabedoria cidadã eu sempre disse que como formadora como professora eu sempre dizia para as pessoas pense na cidadania de primeira classe ela não tem nada com dinheiro ela não tem nada absolutamente só com política mas ela é política também é um comportamento o cidadão de primeira classe ele não é o cara rico ele é sobretudo o perspicaz o que estuda o que sabe que a educação é um valor inestimável e nós não podemos esquecer que Jacareí teve colégios muito muito bons e um dia foi chamada de Atenas Paulista então isso é que a gente precisa ensinar para os que estão vindo agora participarem é um desafio mas a gente está no caminho é um desafio muito grande é sabe sim que bom peço licença novamente Esther daqui a pouco você vai ler um poema muito bonito para a gente sobre essa questão de pertencimento peço licença rapidinho antes da leitura olha só Jacareí foi reconhecida pelo programa Laço Amarelo como um município que de fato realiza ações de conscientização para um trânsito mais seguro a cidade segue compartilhando informações sobre responsabilidade e educação viária nesse mês de agosto a Secretaria de Mobilidade Urbana traz novas ferramentas audiovisuais e divulgará por meio de postagem nas redes sociais e também por meio de podcasts na página da Prefeitura uma campanha realizada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária mostrando a necessidade de mudança de comportamentos dos adultos a ideia é que ao realizar ações que façam sentido no dia a dia de crianças e jovens os responsáveis ajudem a criar uma corrente de multiplicadores de comportamentos seguros o foco da campanha varia de acordo com os dados coletados e também da época do ano mas reforçando a máxima de praticar o que é certo sempre você pode saber mais sobre outras informações sobre também a parceria e ouvir o podcast no site da Prefeitura jacarei.sp.gov.br E atuante no projeto Vidas que Importam Luiz Miguel toca violão e disponibiliza seu tempo em ajudar as pessoas necessitadas do Jardim Esperança O som das canções chama a atenção de quem passa pela avenida Sebastião Lopes no Jardim Esperança No violão Luiz Miguel idealizador do projeto Vidas que Importam que tem o intuito de levar uma palavra de conforto e acolhimento às pessoas do bairro E aqui eu vejo de tudo pessoas que estão aqui embriagadas com problemas de alcoolismo com de repente pessoas que estão passando aqui passando um momento de depressão ou que está vivendo um momento familiar conturbado é para alcançar todo tipo de pessoa e a ideia principal é levar uma palavra de reconforto para cada um deles levar uma palavra de reconforto onde possa mudar um pouco esse dia que eles estão tendo ruim entendeu então a abrangência desse projeto é cada vez alcançar mais vidas mesmo que a pessoa passe aqui ouça só um trecho do louvor mas eu acredito que uma palavra boa pode transformar uma vida que foi assim que aconteceu comigo dedicando seu tempo em ouvir o próximo Luiz Miguel espera ajudar outras pessoas assim como ele foi ajudado no passado Luiz chegou a frequentar projetos do desafio jovem Ebenezer e foi até mesmo indicado pela instituição a ser homenageado no ato solene pessoas que venceram as drogas realizado pela Câmara Municipal o desafio jovem acabou me indicando lá para pessoas que venceram a drogadição e eu passei por lá realmente fiquei quatro meses e meio lá passei por lá tive uma recuperação boa passei por lá a casa foi benção na minha vida hoje eu saí da casa me tornei um mantenedor da casa dou suporte para a casa com louvores com pregação e às vezes alguma coisa que precisa ou outra lá corda de violão esse tipo de coisa a gente sempre está junto lá comprando dando suporte para a galera e ali a Ebenezer foi o meu ponto de recomeço o meu ponto de recomeço iniciou lá porque quando eu me internei e fiquei esse tempo lá eu fui determinado a mudar e com o propósito de ajudar ouvir e amparar as pessoas Luiz segue a disposição dos moradores do bairro torcendo para que eles possam encontrar um futuro melhor eles vêm desabafam comigo eu falo cara há um caminho novo é só um momento de você decidir a seguir esse caminho novo mas existe uma nova história um novo caminho existe uma nova vida existe a possibilidade de você realizar sonho e só depende de mim e de você é o que eu digo para eles isso é uma realidade é isso aí políticas públicas transformando vidas de Jacareí e olha só a Fundação Cultural de Jacareí está com vagas abertas para as oficinas continuadas de cinema e violão a gente acabou de ver aí uma matéria sobre essa questão que serão realizadas até dezembro deste ano as aulas serão realizadas no MAVE que é o nosso Museu de Antropologia do Vale do Paraíba toda quarta-feira o único requisito mínimo é no curso de violão se não necessário esse instrumento as inscrições devem ser realizadas até o dia 18 deste mês de agosto de maneira online por meio de um formulário disponível no site da Fundação é só acessar fundacãocultural.com.br e a gente volta a conversar com a Esther Rosado que é escritora e psicanalista estamos conversando sobre a questão da identidade aqui no Vale do Paraíba Jacareí região a gente tem aqui um comentário da nossa colega Cris Fidelis muito bom começar a semana aprendendo tanto de nós mesmos parabéns já começa a semana aqui com outra visão diferente sobre Jacareí né Esther que bom agora só para fechar você tem um poema para ler para a gente mas antes disso quais são as principais reflexões que fica para esse dia 17 de agosto que fala sobre o patrimônio cultural sobretudo sobre a questão imaterial sobre a cultura sobre o modo de fazer de Jacareí e região bom primeiro é a reflexão né segundo que eu acho que a gente precisa urgentemente tratar as oficinas do saber sobre a cidade e terceiro eu acho que Jacareí tem tudo muito bom né esse trabalho que eu falei por exemplo de vocês da TV Câmara essa da fundação né esses grupos que estão todos aí procurando literatura vendo literatura como uma saída esse pertencimento tem que acontecer né mais dia ou menos dia a gente se volta para essa alegria que é morar numa cidade no interior né não tão pequena assim né mas uma cidade que tem essa consciência de nos fazer cidadãos melhores e que nós possamos pertencer a ela e ela nós nessa identidade maravilhosa que a gente tem do Vale do Paraíba com certeza Esther agora você pode ler um pouquinho do poema para a gente o poema é um poema que eu fiz para minha coluna eu tenho uma coluna no Facebook toda sexta-feira é renovada com ajuda do semanário e a gente tem é um poeminha sobre Bartolomeu dias de faria e que é conhecido como autor da Revolução do Sal e a questão do Rio Paraíba tá é pertencimento mesmo Bartolomeu e o Rio Paraíba ontem pela janela vi o Rio se estendendo esgueirando-se entre as pontes cantando seu som de rio perfumado de águas água e garapés há que saber amar para sentir o cheiro das águas se esgueirando talvez o Rio sonhasse peixes quando se espraia talvez sonhasse remansos e corredeiras quando entra na cidade e passa sobre as pontes Nossa Senhora da Conceição de Jacareí não sobre essas águas passaram homens de seus barcos em direção a Minas e de lá trouxeram de volta apenas sonhos falsas esmeraldas visto da ponte o rio ainda rebrilha seus falsos verdes o resto são imaginações corações mal felidos tempos e criaturas sobre as águas e um tal de Bartolomeu Fernandes de Faria dono de todo sal dos meus olhos quando eu choro lindo muito obrigado pela sua presença a gente começa a nossa semana inspirado com certeza tendo um pouquinho mais de pertencimento a Jacareí e Vale do Paraíba no geral muito obrigado pela sua presença e parabéns pelo seu trabalho obrigado a vocês gostei muito de ter estado aqui muito obrigada a gente fica por aqui ao meio dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as nossas reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais é só acessar no Facebook e Youtube TV Câmara Jacareí se cuide até mais boa segunda-feira Tchau Tchau